Música Olá, o Tá Na Sala de hoje invadiu o ateliê do curso de moda para mostrar para você tudo sobre curso de extensão, modelagem, alfaitaria feminina, sob medida. Então vamos lá? Música Desenhar, medir, medir outra vez, cortar e por fim costurar. Estes são os princípios básicos do curso de modelagem alfaitaria feminina sob medida. Bruno, como é que está sendo desenvolvido o curso de extensão de modelagem? Primeiro a gente tira as medidas das alunas, como ele é um curso de alfaitaria só medida, a gente tira as medidas e depois começa a desenvolver a modelagem. Em todo um passo a passo, de como ligar, fazer os pontos, através dessas medidas, desenvolvemos esse diagrama, depois a gente passa para um outro papel, que até algumas meninas estão fazendo, e cortamos o tecido. Então ele é totalmente prático, porque a gente faz a modelagem, depois executa ela e já prova. Em muitos cursos acontece só de fazer a modelagem, fica no papel daí e não prova aquilo para ver se dá certo ou não. O curso de extensão foi um sucesso, onde acadêmicos de moda e profissionais no mercado buscaram conhecimento. Foi bem boa, não só daqui dos alunos, como de pessoas de fora que trabalham no mercado vieram fazer, e certamente vai ter outras edições devido a grande procura, tanto que excedeu já essa turma e já tem gente esperando. Eu ainda não sei quando que vai, depende da agenda, mas vai sair, sim. Dona Vera, por que a senhora resolveu fazer esse curso de modelagem? Olha, uma porque é uma oportunidade que o nosso patrão nos ofereceu, tanto para ajudar ele, como para ajudar nós também, que a gente costura em casa também, né? Mas é uma maneira de tudo se aperfeiçoar mais, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem o que aprender. Por que vocês decidiram fazer esse curso? Vocês já estavam notando que era uma necessidade do mercado preparar os alunos até a comunidade para trabalhar com a confetaria de sob medida? Ela é assim, sob medida, primeiro, você pode fazer em escala industrial. Na verdade, eu fiz sob medida porque primeiro é mais motivador, né? Tu faz a modelagem, a prova em si e já consegue ver o que eu tenho que ajustar. Mas se tu quer pegar uma tabela de medidas de uma empresa e desenvolver as técnicas, também dá. Dá para ser feito em grande escala também. E sobre o porquê do curso, é porque tem poucas modelistas que trabalham com a ofertaria, muitas são pessoas que já têm idade, a diferença pública está indo embora e nós precisamos de mais modelistas, em geral até. Não é só especificadamente a ofertaria. E os cursos de modelagem estão sendo bastante procurados aqui na FEVAR. Lisandro, o fato do curso de extensão, vocês fizeram desde os primeiros rabiscos até o trabalho final. Isso deu uma estimulada no pessoal para vir fazer o curso? Muito, porque a gente consegue ver ele desde o desenho, construir o molde até ver o protótipo, né? Ele pronto, assim. E hoje a gente já está na terceira aula e a gente já consegue ver o casaco, então isso estimula muito. O fato de ter poucos profissionais que trabalham com a ofertaria especificamente, também dá uma renovada no mercado, um curso como esse também? Sim, é difícil ver esse curso ser oferecido fora, né? Ele não é oferecido durante o curso de moda, o curso básico, então é um curso extracurricular, então isso é também um agravante para o teu currículo, né? Então é uma experiência a mais, assim. Porque eu não tinha noção de como era a ofertaria e eu estou adorando, assim. Eu já tinha feito um fora de malha e agora eu vim para a ofertaria e tu consegue ver o contraste, assim, muito legal. Bruna, o que é que tu está achando do curso? Já é um curso bem diferente, né? De ofertaria, é sob medida. Olha, eu estou gostando, sempre me interessei por esse lado, assim, da costura, que é uma costura mais elaborada, mais minuciosa, né? Já por ser sob medida, então eu estou adorando. E o Tá Na Sala de hoje termina por aqui. Mas se você quiser que o Tá Na Sala invada a sua aula, eu só mando um e-mail para tá na sala.rubafervale.br E quando você menos esperar, nós estaremos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti